E você gosta dessa barba de sereia? Fica quieta. Então, você é muito namorado? Mulher, só com essa perninha, então. Perninha, eu gosto de café. Você gosta de café? Quer um cafezinho, dona Vovó Bil? Vovó Bil, você quer café? Olha, fica. Quer café, Vovó Bil? Mas você quer café? Sim. Sim. Quer café, Vovó Bil? Ela falou sim. Sim. Vovó Bil quer um cafezinho, não é? Com leite. É? É, Mãe Bil? Mãe Bil? Quer café? Ela vai tomar uma xícara dentro do trem, não é, Bil? É. É, Bil? É, Biu. Eita, Bil. Tá cantando, é, Bil? Ô, Bil. Ô, Bil. Bate, Bil. Ô, seu amor foi embora. O seu amor foi embora. a senhora tem saudade do seu marido? Tá, 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 tita, tá, tita Então é a festa da Biu Ê A Biu não é fraca, não Vai, Biu Dona Benedita Dona Benedita Ô, Dona Benedita Vai, Biuzinha, vamos Vai, Biuzinha, sua música O melô do tá, 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 Biu, canta Ô, Biu Não tá com nada hoje, né, Biu? Ela falou nua Foi? Ela falou nua Mas, Biu, ela hoje tá com preguiça, hoje não tá com nada, é o frio Não é não, Biu? Tá com frio? Ah, Biuzinha, tá toda Ela hoje tá contenta com as netas As bisnetas, as tataranetas, tudo ao lado dela Ela hoje tá cheia, né, Biu? Então Parabéns, Biu Ai, você ia passear com o seu marido? Quero muito que você me responda isso Você ia passear com o seu marido? Ia? Então, você ia passear com ele? Com o seu marido? Diga, claro que eu ia Vai, Biuzinha O meu tataravô? É? Vem eu passear com o seu marido? Com o meu tataravô? Oh, como ela se alegrou Oh, como ela se alegrou Oh, como ela se alegrou Na frente Eu vou sozinho Eu vou sozinho Eu vou sozinho Ai, eu vou sozinho Vou maszinho Eu vou maszinho Eu amo maszinho, minha bonitinha Vou... Eu vou sozinho Eu vou sozinho E o moçoinho? O moçoinho? Vamos mostrar a foto do toinho? Você quer lembrar desse? Deixa dele. Bilzinha, responde, Bilzinha. Olha o que está falando, Bil. Está com preguiça hoje, não é, Bil? Responde, responde, responde. Não saiu, acabou. Não saiu. O moçoinho, o papai. Olha aqui a Emily. A Emily. A Brenda, a Nicole. A Luane. Essas são as tataranetas. Essa daqui ao lado dela é a bisneta dela. É bisneta, não é, Kelly? É neta, é neta. Eu troco, é tanto do neto, tanto do bisneto. Que tataraneta que eu troco, minha gente. Pelo amor de Deus, é tanto, tanto, tanto. Que eu perco até a conta. Esqueci, Kelly. Eu passei a mão assim, não. É, mãe, Bil. Não é não, Bil. Deixa eu ver os dois. Olha os bisnetos dela aqui, ó. Tudo curtindo, aqui no sofá. Deixa eu ver o Juan. 1 3 2 3 4 Um...